A CIDADE NO BRASIL 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 os papéis que requeram, esperamos, nós temos trazido todos os documentos, esperamos uma utilização para as autoridades que oferecem. Ahorita é hora de comida, algo assim, disseram, e que voltamos até as quatro e meia, algo assim, temos que esperar como três ou quatro horas, mas vamos estar aqui. Estou ansiosa de esperar um resultado positivo, de que o possa ver hoje, porque é irónico, sabendo que estamos a uns quantos metros de ele, e tenho essas tantas ganas de ver e saber como e em que estado este. E já vendo o exterior, é muito grande e se vê o tamanho do que pode perjudicar psicológicamente, saber como estará ou como viverá dentro do interior. Indudablemente, assim é como havíamos sabido de outros testemunhos de outros companheiros que han passado por isto. Estás a isolado, prácticamente, e a isso me temo. E, ademais, meu papá padece de glaucoma nos olhos. E, na verdade, não tenho a menor ideia de como estará agora em sua condição de saúde. Mas, enquanto tenha ou possa passar, igual estaremos informando. Esperemos que esteja tudo bem. Estás allá? Si. Estás allá? Si. Acabo de passar ao interior do Seperezo. Eu, como todos os penais, acho que tem que passar por certas revisões. Mas, neste caso, como é de máxima segurança, se deve imaginar que a revisão vai ser mais estricta, na verdade? Ao fim de passar e tudo, pude ver a meu pai. Apesar do que aconteceu e seu traslado e tudo, me surpreendeu o entusiasmo, o animo que ele tem, porque, ao contrário, ele me encheu de animo, dando muitos saludos. Me contou mais ou menos como foi o traslado quando o chegaron a traer no Cerezo V de San Cristóvão, que foi a base de engaños. O trajeron sem avisar aos demais companheiros, e passou por diferentes Cerezos, porque de aí passaram por outros reos que eram cravos de federales. Ao fim, se concentraron todos em Tapachula, e já foi aí onde saíram no aeroporto de Tapachula e até cá em Guasave. Pois sim, efectivamente, a comunicación ainda não se vai dar. Isso é o que me comentou, que assim comentaram, que teria que passar um mês. E desse mês, pois já, eu acho que vai poder comunicar-se, nada máis de 10 minutos por cada 15 dias, por um número fijo. E, sim, de a atenção médica, de o que me preocupava, se realmente assim está passando, porque não se está dando a atenção adecuada à sua doença de os olhos. Ele me disse que eu lhe disseram que se poderia fazer algo assim, difundir ou exigir ou pedir que se lhe dê a atenção respecto a sua doença. De que sim, um médico revisou o revisou, mas ele disse que não era nada de essa doença, nem sequer fez estudos, nada máis checou e já, e disse que não, e nada máis está dando umas gotas. E ele me disse que sim, os olhos estão afetando muito. Isso é o que ele me pediu, porque ele está dolendo, não sei, algo assim. E, pois, está com esse ânimo, e mando muitos saludos a todos os seus compas, que nos seguem, e também os outros companheiros de Chiapas. Seguiremos lançando a nossa voz em todos os rincones, neste país e neste mundo também. E é muito importante para nós, que se lhe dê a liberdade de Alberto Patistão o mais pronto possível. Obrigada. Isso é tudo, a nossa palavra. Obrigada. 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 Nós trouxemos o nosso ecológico que nos traz. E E É algo complicado que passe caminhões que nos lleve de regresso ao Pueblo de Cosaver. Depois de ter passado um longo e pesado dia, Ahorita já estamos saindo da terminal para ir a viajar. Já vou algo satisfecho por ter visto a meu pai. Mas esperamos que seja o último viajo e que pronto ele regrese. Ahorita já estamos saindo da terminal para ir a viajar. Ahorita já estamos saindo da terminal para ir a viajar. Ahorita já estamos saindo da terminal para ir a viajar.